Desafivelem seus cintos, joguem seus paraquedas, caçem suas armas, porque agora meus amigos e minhas amigas, o show da grande final da LBR vai começar, RioCaster! É, tô até demais mantendo ali, ó, aquela primeira colocação, mas bora ver se alguém vai querer tirar o trono deles, porque já tá tendo trocação por aqui, então bota na trocação minha produção, porque a bala tá comendo solto, o menino mágico ali já foi alvejado, joga aquele gelinho rápido pra ficar tranquilo, tudo certo, enquanto isso o Insight pegando aquela parte mais inferior, e o Named, olha o Named ali já por cima, botando muito balaço pra cima da Los Grandes, que tá sucumbindo um por um, RioCaster, complicou aí pra Los Grandes, hein? É, Los Grandes que vem aí com o favoretismo, uma torcida muito grande acompanhando no chat, já começa, né, essa primeira partida com o pé esquerdo, não tá conseguindo fazer aí o que veio pra fazer, mas vamos ver, ainda tem bastante coisa pra acontecer, ainda tem jogador vivo, não teve eliminação de equipe, então tudo pode rolar, a gente tem que agora tentar, de fato, aguardar pra ver o que essa galera vai fazer, e olha a bala comendo! A bala tá comendo solta por aqui, só tem o menino Ghost agora pra segurar as pontas, bota a minha tela, bota a minha produção, porque a Los Grandes já era, já foi! Quedas agora pra vigar pelo título, Los Grandes não joga mais essa primeira queda, e o Bakhti já foi dessa pra melhor, hein? Então, meu amigo, se prepara, Rio! Os homens difíceis e o Paxi já foi eliminado, Teté! O Paxi já foi dessa pra melhor, só ficou o Marcelinho Carioca aqui tentando pegar aquele pixel, bota Marcelinho Carioca, bota a bala pra cima, Marcelinho Carioca, porque a Mourinho também já tá ali naquela contenção, vai querer partir pra ruxada, enquanto isso aqui, galera da Deus, e só observando o pessoal da Dragões, que tá do outro lado, então é o seguinte, já começou com bastante trocações, passou no primeiro lugar, né, Lévio? Você, 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 o jogo é mais centralizado, é mais rotacionar ali no fundão com gás, qual o estilo de jogo que você prefere? O estilo de jogo que eu prefiro é sempre tá ali dentro da safe, e quando for um momento certo de ruxar e tomar aquela posição, a gente agressivar e tomar aquela posição e que vai ser melhor pra gente. Então, bora que bora, que o Leva já deu as aulas e o Novex Anikilu! A equipe da BDL já tá caindo, olha a TG, já de olho ali, ó, já de olho ali, o Dark Guizinho já foi dessa pra melhor, sabe, tá, tá aqui também, ih, meu amigo, olha a TG, tá querendo fazer história, meu amigo, tá querendo fazer história, o menino Guizinho já tá pegando o x, tá do outro lado, pinte! Tudo tá tendo destaque em todas as competições que tá indo, e é isso, já era, já foi! Partida de campeonato, você fica, caramba, olha que conquista, tá ligado? Com certeza, fica naquela motivação, e agora a motivação é pra faz o P de psicopata que tá em trocação, o menino Dante já mandou aquele 27 pra cima, tem que se virar ali entre um dia e outro, porque tá sendo vejado em tudo que é lado, tentou dar aquela estreifada, Dante só observando, vai dar aquela esquentadinha de granada só, meu Deus do céu, ô meu Deus do céu, bota ali pra cima, menino Dante, que demora retada, meu filho, tá aqui dando aquela lenda de quinta, enquanto o menino Guizinho tá só observando pela esquerda, já mandando aquele capão, joga o gelo rápido, gelo em pé mesmo, porque aqui é bala, gelo e coco, TG chegando mais uma vez, o Blanco observando, já mandando aquele capão pra cima, tem jogador caído do outro lado, Lauren já observando, já era, já foi, TG aniquiladores, meus amigos, apertado e vai ficar cada vez pior, né, a gente vê que os jogadores tentam de fato fazer aí, todas as melhores jogadas, mas tá ficando complicado, o exemplo tá aí, ó, tá aí o La Salle, já mostrando que a parada é complicada pra todo mundo, hein. E levou dois jogadores ali da Medellín sozinho, meu parceiro, e olha o Tuzinho, já dando aquela esquentada de grenada, double, velho na mãozinha, derrubou dois, hein, derrubou dois, meu amigo, bota pra suco, olha a Lizinha, olha a Lizinha, já fazendo aquela grenadinha também, já mandando mais balaço, que isso, já era, já foi, meu amigo, equipe da Noise aniquilou todo mundo que veio aqui, pra frente deles, e a TG continua matando demais por aqui, level up, a TG tá gostando do jogo, hein, tá gostando do jogo. Nossa senhora, o que o Tuzinho fez ali com aquela granada, meu Deus do céu, e ó, esse aí tá com a roupa do Tuzinho também, menino tá inspirado, tá amassando, ó. Tá amassando, mas foi de bocão, perdeu os dentes, hein, o Nome também já caiu, menino, o Tino Guizinho também só observando de um lado, vai levantar o Pitbull, TG Gamers, que que é isso, meus amigos, vamos com calma, meu filho, senão você não queria até matar o narrador, o level, todo mundo aqui do coração, como é que tá teu coração, meu filho, que tu deve tá agoniado com ele nessas unhas aí. Ó, meu coração tá apertado aqui, porque o negócio tá feio, viu, o negócio tá feio, essa galera que vai pra cima de um jeito que você fala, meu amigo, tá com vontade, tá com, tá chorando ali pra poder eliminar o jogador inimigo, e a gente vê, e a gente vê essas boas jogadas, essas boas balas acontecendo, hum, que falar em boa bala, cê viu, né, é disso aí que eu tô falando, gente, é disso aí que eu tô falando. É disso aí que a gente pode ver. É, só balaço pra cima deles, e JJ aqui também já na contenção, só observando quem vem de baixo pra cima, tá querendo mandar balaço, hein, tá querendo mandar balaço, já adiantou aquele gelinho também, vai dar aquele recuador, JJ, meu filho, virar as costas, tu vai tomar, ela é tiro, homem, tem cuidado, pelo amor de Jesus, tá todo mundo aqui na negativa, a galera da SS também que tá na briga, hein, tá na briga e tá vivinha da Silva por aqui, só observando aquela movimentação, tá tentando pegar aquele pixel, bora ver no que é que vai dar, porque é o seguinte, são 10 vivos até o presente momento, temos TG, Noise e SS completinha. chuvinha de granada do Toxiclay, só se viu de fogo de artifício, ó, meu Deus do céu, granada ferretada, mas tem que abrir, tem que abrir, tem que abrir ali, JJ já levou mais um, Tuzinho vai querer ir pra cima, é, Kikis Camp pra cima, JJ agora só observando, interessante, porque ele não pegou a up não, quem pegou foi o Tuzinho que já tá deitando no pitbull, Tuzinho aqui observando, chuvinha de granada, eita, meu Deus do céu, meu filho, eita, galera, tira essa granada, pelo amor de Deus, é granada que sobe, bota o malpô, tá ali também, só observando pro lado, observando pro outro, inclusive virando passageiro da agonia, bota muito o capão pra cima, mas Smoke, aniquilam, vamos nessa, avião sobrevoando o mapa de purgatório, desafio velho em seus cintos, aniquilou, e qual é aquela sensação de falar, cara, eu sou o melhor do mundo, qual que é a sensação, a sensação de ser o melhor do mundo, eu, não fui eu o melhor do mundo, não, você foi o melhor do mundo, você foi campeão do mundo, pô, então você, você foi o melhor do mundo, não, então, foi top, foi top, o mundial foi um negócio inacreditável, né, foi uma coisa maravilhosa, e quem sabe aí você não vai um dia pra comentar como ali o emulador, e também um dia ter a honra, não sei, sei lá, de um dia jogar, poder jogar também lá no estado de Maracanã, eu poder ter a honra de estar narrando, não sei, não sei, tá na mão de Deus. Ah, você imaginou, imaginou, coisa linda? Ia ser a maior felicidade do mundo pro TTM. Mas você fala eu jogar pelos mobiles lá? Sei lá, jogar pro que você quiser, eu narrar você seria uma onda, inclusive eu já narrei, você aqui, eu narrei você aqui, quando você jogou pela Up, eu acho que na Season 2, acho que você jogou em uma, duas partilhinhas, e pra mim já foi um, zerei, zerei, porque como narrador você busca referência, mas daqui a pouco eu falo contigo, porque a cara tá em trocação, hein, tá em trocação por aqui, SS também já tá sucumbindo, olha o capão do menino Elisim já voltando pra sucumbir, enquanto isso o menino já pegando aquela parte superior, e ó Tuzinho pegando aqui a lateralzinha, já adiantando o gelo pra querer ruxar todo mundo que vê pela frente, vai pra cima menino Tuzinho, que eu quero ver hoje o que vai acontecer, hein, equipe da Noise buscando todo mundo pontuando o máximo que pode, pra poder aí, ó, tá levando a melhor, e é isso, já era, já foi, equipe da K9 pra pegar ele na boca da botija, meu filho, ó menino Tuzinho, quase que, é, já tão tudo ali flanqueado, olha isso, olha o flanque, já voltei, isso tá jogando, menino é bom, é famoso, famoso 2k, esse não precisou nem de 3, e o Dantes ali foi de bocão, quase que perto, ô menino Tuzinho, toma cuidado, pelo amor de Jesus, se isso já tá se aproximando, o Dantes ali, ó, observando, vai pra dentro, vai lá pra dentro, já, ó, observando, e pouco que já era, já foi, faz o P diferente, mas pra você, o que que você acha melhor? Eu acho melhor também, eu, eu gosto de purgatório, mas daqui a pouco eu falo contigo, porque a faz o P já tá mandando balaço pra cima de todo mundo aqui, o Dantes já levou o Laura e a TG ali, parece que tá sendo freada pela faz o P, toma balaço pra cima do menino bate, toma balaço pra cima, LZ já se aproximando aqui também, tá, de carro, vai pra cima igual o Psicopata, como se não houvesse amanhã, Blank aqui dando aquela trilha de kit, faz o P perto aqui da equipe da Noize, que vai ter uma trocação eminente, eu quero só ver quem que leva melhor, então tá TG, faz o P e Noize tudo pelas intermediárias, e olha aí, olha o complexo, já chegou aqui também, já levou o LZ, tá só no viradão, produção, bota lá, minha produção, porque a bala tá comendo solta, o Mito só observando aqui também, tentando pegar aquele pixel marotão, Blank só observando, vai Finsk, vai Finsk, volta, Dantes com Double Vector, e agora tá tudo misturado por aqui, é TG, é Noize, é Los Grandes, e é faz o P, level, nesse momento é só orar a Deus pra Deus livrar tudo mal, né? É, e o complexo tá amassando aqui, dando altos capas, a trocação tá insana, o time da Los Grandes aqui fazendo uma ótima partida, já mataram quatro, o negócio tá pegando fogo, é desse jeito que a gente gosta de ver, mano. É, a situação ali, ó, complicou, olha o sacolinha, sacolou! Sacola do céu! Olha esse pessoal me comprometendo aí, mas é pesado, é grande e é lindo aquele troféu, cara, até eu quero, e ó, olha aí, olha a briga, olha a treta! Olha a treta rolando! E até eu quero dar uma pegada! Opa! Meu filho, é, o negócio tá bom! O negócio... Eu tô errando, então, porra, porra! Bora que bora, porque a BD já tá se aproximando, só observando aqui o menino Nama, ele vendo ali como é que vai ficar a situação, o Screlly pegando aquela intermediária da esquerda, sabe que tem gente por cima da ponte e quer mandar balaço pra cima, hein, quer mandar balaço pra cima, splash ali, o menino complexando aquela filhadinha, insight já indo dessa pra melhor, enquanto isso, o BDL querendo sucumbir com todo mundo, querendo botar pro lobby, complex já foi dessa pra melhor, marca ali mais na frente e consegue botar o último jogador pro lobby, e agora tem deuses, BDL e a galera da dragão, gente, agora é onde o filho chora e a mãe não vê a linha, esse menino joga demais, meu filho, tem que respeitar o menino Nama, o Mask também já pegando aquela intermediária da esquerda, Screlly splash aqui também, debaixo da ponta, e tão sozinho, ô meu Deus do céu, tá tudo triste, solitário, sacola, volta pro lobby, e o insight também acaba caindo, o Nama acaba caindo, o La Salle também, ô meu Deus do céu, é aquela música, vai, faz a fila e morre um de cada vez, porque só tem dois jogadores agora da dragões, que que é isso, dragões, querendo dar o punhazão, Screlly agora já vai pra cima com o psicopata, já deu aquela aventura, acabou sucumbindo, é um XU, só tem um splash agora contra outro, já mandando aquele balaço e Dama o Vector, vai tentar dar aquela estreifada, já era, já foi, é, os jogadores da noise, olha aí, olha o Project, olha o Project já garantindo a eliminação, já quero ver, ô produção, põe na tela, produção, tô parafraseando o TT aqui, já tem o T10 aí com o jogador dropado, já tem o Smoke Fé garantindo ali, uma movimentação interessante, já tem um abate, são três abates pra ICS já nesse momento da partida, o negócio aqui tá começando a ficar gostoso, hein, TT, tá começando a ficar gostosinho, hein, gostoso, só falta temperar, porque é o seguinte, SS quer ser campeão, e Fuzica é 10 capão, meu filho, olha aí, olha aí, isso, que é isso, avançou, passou o Vapo Brown pra cima deles, já são, tem uma cross, já pegando aí esse high ground em cima da pedra, região de ruínas, tem movimentação pelos jogadores da TG, Pitbull já vem ali trabalhando na rotação, Macroi já tomou aquele, hein, aquele que dói, aquela dolorida, na base, quanto isso, tem eliminação, já tem aí os jogadores da Faz OP fazendo eliminação, que isso, que bala na distância, pra trabalhar na finalização, tenta focar os jogadores inimigos, tem o trabalho do Recon chegando na proximidade, já mandou os jogadores diretamente para o lobby, meus amigos, mais uma equipe eliminada, deixa a Kalahari pra dar tchau e voltar só na próxima queda, Teté, firme com os quatro jogadores, Turizinho, Bach, Jordan e Elizin, opa, carapina neles, explode, manda de lobby, já dois jogadores, um eliminado, um dropado, o Santos vem trabalhando para a Tox, abre o pixel, vem pela direita, vai fazendo a movimentação, o Sacola já vem mandando aquele bandeirão, avisa o jogador inimigo e elimina! Noize! Vai de base, vai de lobby! Alta, tenta entregar ali o posicionamento dos jogadores inimigos, tenta avistar onde está todo mundo, o Dantes vai se protegendo, tem Toxplay aparecendo aí na tela, tem marcação, Jones consegue dar balitas, consegue dropar a jogadora, eliminar por ali, a gente vê o splash, quase, quase, quase que a produção clica no splash, eu achei que a produção ia clicar no splash ali, hein? Por um segundo eu achei que ia clicar no splash ali, hein? Mas olha só a movimentação, já tem bala rolando, os jogadores trabalham, tentam buscar ali esse posicionamento, tentam buscar essas eliminações, situação agora complicada, vamos acompanhar todo mundo, vamos acompanhar como é que vai ser essa história, porque tem muita bala para acontecer, Teté, tem muita bala para acontecer e você sabe, né? Quando acontece o bicho pega, enquanto isso, movimentação, o Ghost vai rotacionando, teve bala para cima dele, bem ralpado, BSR, vem com a sua Double Vector, Toxplay vem para o lado de fora, trabalha também na contenção, sabe que tem jogador ali, complicou a situação, e Teté, a briga por aqui está ficando cada vez mais insana, olha aí, olha o mito! Já conseguiu dropar o primeiro, já dropa, já finaliza, Double Vector na mão e Vral para cima deles, hein? Já perderam o menino complexo e complica a situação deles, porque é o seguinte, eles precisavam pontuar muito se quisessem disputar o título, e acaba ficando cada vez mais longe, este, meu Deus do céu, ia tomar só o famoso ali se ficasse parado, mas vai, Hillcatcher, porque a bala está comendo solta por aqui, meu filho! Olha aí, o menino Skreli já atravessou o jogador inimigo, já mandou de base, já finaliza! O mapa bem aberto aí para a galera rotacionar e complica, né? Finalzinho de partida, a gente tem uma situação cada vez mais delicada, né, Level? E olha aí, calma aí, que tem top display eliminado! Vai de base e vai de lobby 2, rajados mandados de lobby, hein? Que aí? Não dá, porque tem sacola tomando bala, caiu! Foi para o chão, enquanto isso o Santos vem trabalhando, parte para finalizar o jogador, tomou a decisão, finaliza! Enquanto isso, o Skreli dropado e o Splash Nex já foram de base, só tem o Jones, ele que vai tentando sobreviver, ele é o jogador que vai tentar levar o nome da equipe para o pódio, vai tentando buscar, enquanto isso o Santos está trabalhando por ali, parte para a finalização, o Skreli é finalmente finalizado, agora pelo jogador o Santos, já tem aí a destruição daquele gel, o trabalho vai sendo executado, vai fechando a safe zone, vai diminuindo a zona segura, os jogadores agora precisam trabalhar o mais rápido possível, tem sacola dando bala, tem sacola tomando bala, K9 vai eliminando, vai aparecendo no kill feed, querem chegar para o final da partida, já dominaram o barcão, vão trabalhando para chegar no final e serem vitoriosos, a Embed trabalha por ali, juntamente com o Savitar, enquanto isso tem o Mito e o 2-9, são os últimos quatro jogadores, é um 2v2, a safe zone está para a equipe aí, que está no barcão, a gente vê que os jogadores já trabalham, olha o pezinho, 150 no pezinho, quer no pé ou na mão? Quer no pé ou na mão? já foi aí danificado, machucado pelo jogador inimigo e vai trabalhando, o 2-9 já buscou essa alba e vai tentando dar bala para cima dos jogadores inimigos, trabalhando naquele gel, sobrou aquele 150, duas balas de 150, cadê o suporte, cadê o aliado, cadê nada, porque meus amigos, é buia! Enquanto isso tem uma cross dando bala para cima dos jogadores, dá nóis, hein? Já tem eliminação, olha aí, já tem eliminação, já tem finalização, o backzinho vai finalizando, o Jordan está com ele, o Lzinho vem trabalhando também para a sobrevivência, enquanto isso o Jordan deu bala para cima dos jogadores inimigos, não conseguiu, foi dropado, algo que canta para cima dele, situação complica, o Lzinho vem se aproximando, o Pitbull está por ali, já fazendo essa boa, quem está atrapalhando é a TG, a gente vê que os jogadores estão trabalhando demais para chegar nesse momento e fazer ponto, fazer história, e o TG hoje está convido, porque é o seguinte, está que nem um som de ópera, meu filho, essa bala cantando aqui, bora que bora, porque tem TG, noises, e agora, los grandes por aqui, então vai, e tem ele, e toma, e zaga, porque o negócio está pegando fogo, o Hillcaster, e eu quero só ver, porque o Ghost está ali, gostou, tu gostou? eu gostei, eu gostei, o que eu gostei, agora da trocação, já tem baquezinho caído, os jogadores da Noise vão sofrendo, como diz o Teté, vão sucumbindo, mas tem a existência, o menino Pitbull já tomou aquela colerada, a focinheira já está na boca, e ele fica por ali mesmo, enquanto isso, o Complex já vem trazendo esse bandeirão, vai dando bala na distância, tentando encaixar aquele capa, o jogador inimigo, tem movimentação, opa, está matando pombo isso aí, é aquele joguinho de Polistation, de matar pato, é isso aí, ele treinou bastante no Polistation, já viu o Ghost, que está gostando dessa história, vem trabalhando, enquanto isso tem ali, o Blunk, todo mundo aqui, está dando doce, meu filho, está dando, vou falar para você, eu vou mandar a True aqui, vou mandar a True aqui, aqui cara, quando o Observatório, quando tem essa bagunça, que é gostoso demais, é gostosinho demais, gostosinho de azeite, vem cá Tetéu, vou trazer você aqui Tetéu, gostosinho demais de azeite isso aqui, porque quando esses caras, eles chegam para dar bala, olha aí, olha aí o Two-Nine, o Two-Nine já vem trabalhando, deu aquele sprayzão, para tentar dropar o jogador inimigo, acabou não conseguindo o Ghost, vem chegando pela retaguarda, pega pela esquerda, já teve aquele gel lançado, e conseguiu segurar cara, que gel maravilhoso, foi lançado pelo menino, enquanto isso tem o Two-Nine, dando bala para cima, dos jogadores no alto do morro, ali na esquerdinha, esse morro de observatório, vem tentando trabalhar, já pega aquele kit, vem rotacionando, vai tentando buscar, enquanto isso, faz o pé de psicopatas, vem trabalhando aqui no High Ground, tenta buscar os jogadores, já tem ali a movimentação realizada, já tem bala para cima do gel, dos jogadores inimigos, é sucessão de tiro, é sucessão de bala, para a explosão do gel, para tirar o cover, para tirar um pouco, da oportunidade de defesa, do jogador inimigo, o Ghost, vem subindo, vem trabalhando, todo mundo sabe, está todo mundo ali, deu para ver, deu para ver, vai para cima, vão tentando trabalhar, enquanto isso, sobe aquele 150, o Mito cai, o Ghost também, teve aquele jump shot, já consegue trabalhar, em cima do jogador inimigo, finaliza, vai tomando pelas costas, o Complex é a última esperança, vai tomando, bala, foi eliminado, vai de lobby, e Bandeirão, para tirar aquele sarro, para dar aquela debochada, consegue né, que é difícil, falar em conseguir, já tem o Delmond, dropado, Destroive, rotacionando, já tem o trabalho, para proteger, seu companheiro de equipe, a equipe da Faz OP, vem trabalhando, o Blanc, foi dropado, sim, está perto, mas ainda não consegue, ajudar, seu companheiro de equipe, tem bala para cima dele, ele vem na contenção, o Blanc finalizado, lançou aquela granadinha, naquela cozinhada, vai tentando dropar, o jogador inimigo, enquanto isso, o Medellín, vem trabalhando, vem explodindo, fogos de artifício, aquela pirofagia, eliminação, por granada, vem trabalhando, todo mundo, destrói, 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 de verdade, destrói, manda de lobby, Teté, é, meu amigo, o Destrói, destruiu, com todo mundo, por aqui, depois, trocação, e eu estou me preparando, é para gritar mesmo, porque, o Tetézinho, está maluco, a internet do Tetézinho, está mais doida que eu, e a Nox está morrendo, Nox está indo de bens aí, Petubra não está conseguindo, dar aquela ajudada, o Nen, caiu, o Aloni também, vamos ver agora, como é que o AMV, faz e lança aquele gel, já parte para a primeira restada, relou o primeiro, restou o primeiro, vai tentando trabalhar, enquanto isso, o Embed vem trabalhando, com a sua 12, vai tentando dropar, jogadores inimigos, tem um jogador apenas, lá dentro, está cercado, pode ser o final, agora para a equipe, pode ser o avanço, já tem jogador marcado, dropado, o que é isso, granada, eliminação, e a K9, manda de base, para o lobby, vai embora, até a próxima, com a gente, porque esse aplicativo, vai trazer tudo, né, sobre o cenário, todos os eventos da NBR, e falar em tudo, tá tudo ou nada aí, de Medellín, contra os jogadores inimigos, já tem um sacola trabalhando, vamos ver agora, sacola está cheia, ou sacola está vazia, vai cair, ou vai ficar de pé, já vai trabalhando naquela granadinha, lançou aquele gel, granada para os dois lados, que isso, o menino parece o Bomberman, vai trabalhando, são 50 mil granadas, meu amigo, são 50 mil granadas, já avistou o jogador inimigo, trabalhando naquele gel, tem Patoxi, aparecendo no killfeed, vai dando bala para cima dos jogadores inimigos, a movimentação acontece, sacola trabalhando, já aparecendo dos jogadores, enquanto eles tem um Sankos, trabalhando na retaguarda, o menino Patoxi, vem com ele, Neovex, vai tentando segurar a movimentação, Medellín, já cai o primeiro, o que que é isso, o que que aconteceu, Medellín, foi de base, foi de lobby, não sei, não sei se eu, se eu gosto muito, desse temporizador de granada, não, ah, eu gosto, e eu gosto dessa drogação, TSS, aparecendo no killfeed, dando bala, enquanto isso, vai pipocando, 24, 26, mais 24, nas mãos do Project, que ele vai tentando dropar no jogador inimigo, sabe que tem jogador atravessando ali, pelo outro lado do canal, vem trabalhando, enquanto isso, o batplay, já puxou aqueles 150, já deu bala no peitão do jogador inimigo, já tomou da esquerdinha, vem trabalhando, o Project vai segurando o smoke, tá dropado, situação agora complica, estamos chegando na reta final, meus amigos, e estamos chegando na reta final, que tem um jogador da BDL, três jogadores, ainda, Deus, que isso, a granadinha, ah lá, a cozinhada, a cozinhada, não encaixou, não encaixou, mas ele sabe, ele sabe, sabe mesmo, porque tem bala de todos os cantos, caiu um, caiu dois, meu amigo, Toxplay, tá dando bala de graça aí, pode vir, pode vir, que a bala é de graça, enquanto isso, o Insight é eliminado, e agora chegamos no momento final da partida, temos o Patoxi trabalhando, vai tentando buscar a posição do jogador dos inimigos, se cura, Santos, vem trabalhando, já puxou sua 12, subiu o primeiro, numa bala, só foi só o necessário, meus amigos, início, doído, sofrido, caminhado por todos esses jogadores, todas as equipes, se resume no agora, vamos que vamos, Teté, porque já tem trocação, e boa sorte, as equipes finalistas, é meu amigo, bora nessa, porque agora é a última, que é dia, e é o seguinte, TG já mandando balaço pra cima dos inimigos, e eu quero só ver o que é que vai dar, porque tá entre BDL e SS, então fiquem de olho nessas duas equipes, que pode tá saindo entre essas duas, o grande campeão da Season 3, então bora que bora, porque que é isso, dragões já tá indo dessa pra melhor, dele não hein, eles não costumam cair por aqui não, eles gostam de cair, que que é isso meu parceiro, o RioCastra mudou a calma, e tá, um contra o outro, é ele mesmo que tão disputando entre eles, e já tá sucumbindo hein, SS já mandando balaço pra cima da galera da BDL, já caiu, mas o, é pra ganhar o título meus amigos, é a briga do título meus amigos, o Ghost bota lá minha produção, pelo amor de Jesus minha produção, porque tá tendo trocação aqui também, tá tendo trocação lá, e tem bandeirão, trapa de cima do cadáver, em cima do cadáver RioCastra, pode uma coisa dessa RioCastra? Pode, claro que pode, pode tudo, é final, é última queda meu filho, pode debochar, pode zoar, pode trollar, e pode eliminar, pode mandar de base, pode mandar de, mandar de, de love RioCastra, porque Deus já foi dessa pra melhor, Nox já foi dessa pra melhor, 29 níveis até o presente momento, o Dantzen agora já jogou aquele gelinho, tá se protegendo do jeito que pode, do jeito que sabe, situação complicada ali também, pro menino Dantzen, mas vai dar aquela riladinha, tudo certo, tudo tranquilo, já tá observando aqui o Cici, também tentando pegar aquele pixel, que detalhe meu amigo, que a BDL começou com o pé esquerdo, nessa última queda, tudo dependia deles, e o Mask tá sozinho agora, pra contar a história por aqui, mas a Medellín também, chegou por perto da SS, pra poder aí, ó, querer fazer, a aniquilação total, tem o Mask de pé, e ele que é o único cara, que pode salvar a equipe da BDL, pra fazer a vitória, nesta última partida. É meu filho, será que a vitória chegou, ou a vitória passou, sei lá, bora ver o que é que vai dar meu filho, porque o Cici tá só observando ali também, tentando pegar a bala de alto, porque não tá tendo debdain, não tá tendo trocação, pra tá ficando luteando, bora nessa, o Smoke só observando também, já mandando o balaço pra cima do Destroy, a galera da SS, do Veio Quente não meu filho, Veio foi fervendo, e fervendo com muita raiva, porque o Delmo também já tá caindo do outro lado, o Novec sentando pra pegar aquele, o Pixel já observando, tá agachado, só ficou ele, SS Aniquiladora, brilha BSR, brilha BSR, SS Aniquila Medellin, bom, eu não sei, mas vai depender aí, de quão aleatórias são as coisas, pegou trocadilha, muito bom, eu sou bom, eu sei disso, é o melhor, é o melhor, já caiu o Random 3, tá caído ali também, só ficou o Rio 2, bora ver o que é que vai dar, porque o Mito já tá no miradão, já sucumbiu, mais um, equipe da nós está podendo ali, já era, já, oi, o Luck já conquistou, tem o suporte no high ground, vamos ver o que vai desenrolar desse final, é, e olha o Dante, já tá ali observando, sabe onde tá, cada um vai pra cima agora, igual psicopata, já deu aquela estrifada, já mandando muito capão pra cima, vai pegar essa parte mais intermediária, já pegou aqui por cima, vai que bora, brilha o Dante, tá sozinho aqui, segurando as pontas, já tem o jogador caído, mas mandou um peitola ali pra cima também, tá só observando a movimentação por um gelo e outro, faz aquele zigue-zague, enquanto isso a galera só do suporte, só que já deixou o menino Dante aqui pra frente, bota pra sucumbir menino Dante, bota pra sucumbir, já tá mandando mais um peitão, mas acabou sucumbindo, foi ele, enquanto isso o Riku fazendo aquela chuminha de granada, já tão se aproximando perto dele, é justamente a TG meu filho, é justamente a TG, bora ver como é que a TG vai se importar, mas o menino macro ficou olhando, acabou sucumbindo, olha o Lauren, já tá observando, deu um tiro no pé, meu Deus do céu, já mandando capão, chuva de peitão, já era já, oi, não vou tá agradecendo todo mundo agora não, mas é só uma gratidão mesmo, porque nada seria possível se não fosse essa audiência maravilhosa, é isso cara, não tem qual, gratidão acima de tudo né, com certeza, com certeza, então bora que bora, porque é o seguinte, tonight, meu Deus do céu, ficou olhando com o cocão, aparecendo, aí acabou sucumbindo meu filho, presta atenção, bora ver, porque sabe, tá ali, tá dando aquela riladinha, pra tentar ajudar o Abreuzi, enquanto isso, Darkzinho já tá subindo ali, a linha de frente, já era já, foi, K9 aniquila Los Grandes, e manda eles pro logo mesmo, eu não lembro quando é a data, mas só daqui pra frente, um tempinho aí, mas amanhã tem LBR delas, e tem emuladores, tem mobile também amanhã, não tem? Tem mobile, tem LBR delas amanhã, não, mobile não tem, só LBR delas, tá aí ó, então amanhã tem LBR delas, você pode aguardar aí, com bastante coisa legal, bastante coisa bacana, vamos ver o que vai desenrolar, enquanto isso, tem mais trocação, K9 agora entra mais um confronto, Darkzinho já vai tomando, e Tete, vai que é tua. Bora aqui, bora porque Darkzinho, tá se observando, fala aí Level, fala aí Level. Olha só, que o Mask ainda tá vivo, o Mask, ele quer, que quer, que quer ser campeão, a SS inteira ainda tá viva também, porém, se a SS, vai ser bem complicado, bem complicado, porque é o seguinte, ele tem que, a SS, eles já pontuaram bem, em kills, e também tem um ponto de posicionamento, o Mask tá vendo, ele tem que fazer um milagre, tinha que fazer um milagre, mas olha o Lauren, é lancinha no pé, meu filho, é lancinha no pé, mas tá errando mais tiro que minha avó, mas agora deu aquele acertador pra cima, bota pra sucumbir, que que é isso menino Lauren, tá aniquilando todo mundo, enquanto isso, tá tendo chovendo em granada, o Mask ali levantou pra cair de novo, Gizinho sobe, se a gente tá vendo de cima pra baixo, acabou derrubando o jogador, é TG pra cima dele, TG aniquiladora, TG botando todo mundo pra sucumbir, mas ali só ficou o Abreuzinho, só ficou o Abreuzinho se virando nos 30, fazendo roda a roda de equipe, e o Lauren só no Bugadol, tá observando, vai pegar o Pixel Guizinho, bota pra sucumbir, meus amigos, que que é isso, que patada, dessa partida, e SS já tá aí, no ritmo feliz, no ritmo feliz, SS vai com toda confiança, já tá basicamente definido o resultado, você acha que isso reflete, no desempenho do jogador? Sim, quando chega na final, os cara começam, tipo a última partida, por exemplo, os cara começam a jogar de qualquer jeito, tá ligado? Mas tem pessoas que acabam acordando, na última partida, e começam a dar o máximo, e aí acabam fazendo jogadas, que já até viram clipada, no Instagram, é isso, e olha aí, olha a SS aniquilando, é meu amigo, é pra gritar que é campeã, é pra fechar LBR, com chave de ouro, depois aí, desses meses, lutando, brigando aí, a ré, meu amigo, a SS, finalmente, vai gritar que é campeã, e aí,